Co-co-co-coró Acampar, botar o pé no rio e sentir o cheiro do mato Olhar pro chão, encontrar formiga, deixar o sol e esquentar minha barriga Acampar, tomar banho de cachoeira e a noite tocar violão em volta da fogueira Estrelas no céu, sapo na lagoa, vagalume dançando, mariposa namorando Junto com a fumaça da fogueira vai subindo pro céu A nossa brincadeira E quando bate o sono Entrar na barraca Entrar no saco de dormir E deitar as costas na terra Acampar, deitar pertinho da terra Terra tão querida Onde dorme a semente Onde nasce a comida Acampar, deitar pertinho da terra Terra tão querida Onde dorme a semente Onde nasce a comida Co-co-co-coró Co-co-coró Co-co-co-coró Co-co-co-coró Co-co-coró Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co Obrigado.